Você vai ficar em casa Vai lutar, vai resistir Mesmo que uma linda fada te convide pra sair Você tá arrumando um jeito Pra que ela sem querer Vá deitar com outro homem Mesmo pensando em você Depois que ela foi embora Você tá correndo atrás Dessas emoções ciganas Do prazer dos animais Tô falando como amigo Foi você que errou, rapaz Pegue o telefone e liga Que ela te ama demais Corre e diz pra ela Que a casa tá vazia Que as flores que ela via Desconhecem as tuas mãos Que o cão está no abandono Que não te aceita como dono E te estranha no portão Que a sua vida se resume Em sentir o seu perfume Entranhado nos lençóis e no colchão Vai amigo, corre com certeza Haverá delicadeza Se você pede perdão Depois que ela foi embora Você tá correndo atrás Você tá correndo atrás Que a casa tá correndo atrás Que a casa tá vazia Que as flores que ela via Desconhecem as tuas mãos Desconhecem as tuas mãos Que o cão está no abandono Que não te aceita como dono E te estranha no portão Que a sua vida se resume Em sentir o seu perfume Entranhado nos lençóis e no colchão Vai amigo, corre com certeza Haverá delicadeza Se você pede perdão Que a sua vida se esquece Vai amigo, corre com certeza Sabe a sua vida, nggak meữa É a sua vida O desfazer das lindas As lembranças que o tempo me deu cicatriz Agora é bola pra frente, o que eu quero é ser mais feliz Seus quadros, suas fotos, o urso embalado estou dando E o que tiver no guarda-roupa estou doando Separei umas peças pro brechó Só quero que o destino sobre mim tenha mais dó E não há arrependimento da minha parte Sei que não vou mais sentir saudade Um novo sentimento invade Eu desapeguei, eu mandei você ir Te dei carona até a rodoviária e vi você partir Pode ir Eu desapeguei, eu mandei você ir Te dei carona até a rodoviária e vi você partir Pode ir Pode ir O desfazer das lembranças que o tempo me deu cicatriz Agora é bola pra frente, o que eu quero é ser mais feliz Seus quadros, suas fotos, o urso embalado estou dando E o que tiver no guarda-roupa estou doando Separei umas peças pro brechó Só quero que o destino sobre mim tenha mais dó E não há arrependimento da minha parte Sei que não vou mais sentir saudade E um novo sentimento invade Eu desapeguei, eu mandei você ir Te dei carona até a rodoviária e vi você partir Pode ir Eu desapeguei, eu mandei você ir Te dei carona até a rodoviária e vi você partir Pode ir Pode ir Pode ir Pode ir Alô? Como é que cancela Aquela ligação Que me deixou sequelas Depois que atendeu eu perdi a razão Não era sua voz que atendeu do outro lado Quando percebi seu novo namorado E o outro lado da cama já estava ocupado E aí já era Como é que cancela Como é que cancela Pra quem digitou o número do amor da sua vida E quase infartou com aquela voz desconhecida Olha o que aconteceu Olha o que aconteceu Olha o que aconteceu Na vida dela o desconhecido Agora sou eu Pra quem digitou o número do amor da sua vida E quase infartou com aquela voz desconhecida Olha o que aconteceu Na vida dela o desconhecido, agora sou eu Não era sua voz que atendeu do outro lado Quando percebi seu novo namorado E o outro lado da cama já estava ocupado E aí já era, como é que cancela, como é que cancela Pra quem digitou o número do amor da sua vida E quase infartou com aquela voz desconhecida Olha o que aconteceu Na vida dela o desconhecido, agora sou eu Pra quem digitou o número do amor da sua vida E quase infartou com aquela voz desconhecida Olha o que aconteceu Na vida dela o desconhecido, agora sou eu Música Sei que posso te perder de vez Tô com medo, mas criei coragem Vim aqui te perguntar Não preciso mais do seu talvez Quero ouvir toda a verdade Nem que seja pra me machucar Só me responda quando eu terminar Eu vou falar tentando não chorar Então me escute agora Agora Eu me entregue suas mãos E peço a Deus de oração Que me devolva o seu amor Agora Com a força da paixão Que faz gritar o coração Que chora O meu corpo te procura E meu desejo quer você Agora Agora Eu não tenho outra saída Tô te dando a minha vida Então devolva o seu amor Agora Pensa em tudo o que foi bom Eu te peço e o coração implora Te prometo que te faço Meu eterno amor Agora Sei que posso te perder de vez Tô com medo, mas criei coragem Vim aqui te perguntar Não preciso mais do seu talvez Quero ouvir toda a verdade Nem que seja pra me machucar Só me responda quando eu terminar Eu vou falar tentando não chorar Então esconde agora Agora Eu me entrego em suas mãos E peço a Deus de oração Que me devolva o seu amor Agora Com a força da paixão Que faz gritar o coração Que chora O meu corpo O meu corpo te procura E meu desejo Que é você Agora Agora Eu não tenho outra saída Tô te dando a minha vida Então devolva o seu amor Agora Pensa em tudo o que foi bom Eu te peço O coração implora Te prometo que te faço Meu eterno amor Agora Tô te prometo que te faço Que chora Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.